Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Minha sogra veio morar comigo agora, posso nem transar se não minha esposa escuta. Como assim Elton? Tô louco velho! Porra é essa cara? Meu Deus! Acesse agora! Link na descrição! Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciados. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bota duas na esquerda. Certo tá! Nossa tem, 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 tem. Tem, tem, tem carrito. Corri. Tô assumando. Corri também. Puta foda. Eles morreram mesmo. Nossa viado, foi amassado. Nossa morri. Nossa minha rapaziada. É sério? Tinha mesmo viado, tinha. Esse jogo é tenebroso. Pode pegar. Espera. Dá 80% que ele toma ali de melhor. Um segundo eu acho. Tô rotado. Eu saio. Oi! Que que é isso? Caramba! O que aconteceu com o meu boneco? Não sei. Você foi a HP que eu bati? Não. Eu pedi para o Enex caçar hoje, só que ele falava que é compromisso. Já fazia tudo de uma vez só ali. Olha o totem. Caralho! Que ringue que SSA do caralho viado. O parelite para olhar a vida do que nós estava de boa. Não tinha vida boa. O meu estava cinza. Que merda. Sabia não? Que rachadura? Tem uma rachadura lá no canto da direita. Nossa dentro da salinha. Viado! Você me trapou viado. Tem uma rachadura ali o animal. Ah tá certo. Achei achei achei. E foi mal. Ai caralho. A merda é burro lá no. Eu não sou amigo que caralho. Ele é uma máquina de clínica. Ele é uma máquina de clínica. Eu vou morrer, eu vou morrer! Ai, ai, velho. Tudo que eu apertei das minhas hotcakes, não sabia usar, velho. Não dá pra esperar um pouquinho, não? Chegando. Chegando já. Eu tô chegando, tô bem perto. Se eu morrer aqui amanhã, quantos porcento? Uns 80? Se eu distrair aqui, eu mamo. Se eu morrer aqui amanhã. 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 Se eu morrer aqui amanhã amanhã. Caralho Mano, nunca antes isso, tá? 10 minutos de hunt 3 Helix World Por isso que eu não dropei A Grazoper hoje Agora tudo faz sentido Holy Crap What the fuck, man Mas É isso RP é uma merda RP é um lixo De jogar, mas é viciante, né? Eu gosto pra caralho de jogar essa merda Tibia também é uma merda Na verdade eu tinha que estar viajando Com a minha esposa, curtindo a vida Tendo meus filhos Oh, na moral Você que tem 18 anos e fala assim Mãe, eu quero ser streamer Eu quero ser streamer, mãe Pô, faz outra coisa, cara Faz outra coisa que tu tá Amaldiçoado a jogar jogos Merdas Com pessoas Merdas Pro resto da sua vida, amigão Foda-se o importante é o dinheiro Tu sabe quanto o streamer ganha? Tu sabe? Tu sabe? Muito? Pô, eu juro que eu tenho vontade de mostrar quanto que eu ganho, cara Eu juro que eu tenho vontade de mostrar quanto que eu ganho na live Eu juro Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro por tudo Tá? Eu juro por tudo Streamer ganhava bem 2018, 2017, 2019, 2016 Streamer ganhava bem pra caralho Pra caralho Ganhava muito bem Ganhava muito bem Hoje Não ganha Não ganha Eu garanto pra vocês que não ganha Tá? Um emprego Convencional, mediano Sem ser de salário mínimo É a mesma coisa que o streamer ganha Tá? E assim, a gente recebe em dólar O que eu ganho É parecido com o salário mínimo lá nos Estados Unidos Tá? Então se eu trabalhasse De estoquista nos Estados Unidos Se eu trabalhasse De Sei lá, num restaurante nos Estados Unidos Ou fazendo um Qualquer trabalho mediano De salário mínimo nos Estados Unidos Eu ia ganhar a mesma coisa que eu ganho Fazer um live hoje pra, sei lá 700 pessoas, 800 pessoas Quando eu tô no time pega mais de mil, beleza Mas é isso, cara Não é muito Não é muito Já foi muito Coisas do passado eu posso falar Porque lembra que a Twitch vazou salário? Em 2018 Eu ganhava 5, 6 mil dólares por mês Com a live Fora patrocínio Em 2018 Tá? Quando o sub era Quando o sub é pouco Caralho, você é débil mental, cara? Porra Tá de brincadeira, caralho Em 2018 Era muito bom Pagava muito bem Tá ligado? Hoje em dia Não paga tanto Quanto pagava antes Entendeu? A minha renda hoje Vem Patrocínio Live Rubinote E é isso É isso Ganho 6 mil reais de Uber Rodando das 6 às 18 horas No calor e no frio Às 6 da manhã Às 8 horas Concordo, cara Eu não tô aqui pra falar Que streamer é um emprego ruim Não tô Tô trabalhando em casa Caralho Tô trabalhando em casa E outra O meu servidor de tibia Que me dá uma grana boa Ele só foi possível Por causa da minha live Entendeu? Então Você Que é streamer Utilize a visibilidade Que você tem Pra você ter outros negócios Porque se você viver Só do da live Você vai ter uma vida massa Mas sem luxos Entenderam o que eu quis dizer? Vocês sabem Vocês sabem separar isso? Uma vida ok Não vai te faltar nada Mas você não tem luxos Sacou? É muito simples Você não vai poder ter um luxo De comprar uma casa De um milhão de reais Você não vai ter um luxo De ter um carro De 150 mil reais De 100 mil reais Você não vai Você não vai Entendeu? Não vai Dinheiro é extremamente complicado Ainda mais pra gente E eu me refiro a todos Ou a maioria Que a gente não sabe Mexer com dinheiro Rapaziada A gente não sabe Eu sou um claro Exemplo disso Eu sou um claro Exemplo disso Eu tenho certeza Que se caísse na conta Da maioria do chat 400 mil reais Sei lá 500 mil reais Meio milhão Cai 500 mil reais Na conta de vocês Eu garanto que até amanhã Vocês tinham gastado metade A maioria E vocês sabem disso Vocês sabem disso Vocês sabem disso A maioria Não tô falando todos Bota no tesouro selic Que você recebe 4 mil reais por mês Todo dia Concordo Concordo Você vai pegar 500 mil reais Que você ganhou Vai colocar no tesouro selic E vai ganhar 4 mil reais Tranquilo Tranquilo 4 mil reais Você não tem uma vida De luxo Tá? Você tem uma vida Ok Uma vida ok Uma vida padrão Tá ligado? Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que um dia Você ia pegar E falar assim Hum Hoje eu quero comprar Um negocinho pra mim O que acontece Se eu tirar um pouquinho Daqueles 500 lá Pô Tem 500 mil Vou tirar só 20 Por mês Não é por dia Por mês 4 mil por mês Entendeu? A gente não sabe Mexer com dinheiro Rapaziada A gente não sabe A maioria das pessoas Não sabem As pessoas que sabem Mexer com dinheiro São pessoas que correram Atrás pra saber Como que mexe com dinheiro Pra você ter Você ter Inteligência emocional Pra saber lidar com dinheiro Eu tento aprender Isso até hoje Eu tento aprender Isso até hoje Você saber Não se afobar E saber lidar com dinheiro Entendeu? Não é coach Eu tô falando A realidade De muita gente Inclusive a minha A gente não sabe Lidar com dinheiro Não sabe O que Eu já ganhei Na minha vida De dinheiro Era pra eu estar Muito mais rico Era pra eu estar Com muito dinheiro Hoje Tudo que eu ganhei Era pra eu ter Muito dinheiro Se eu soubesse Mexer com dinheiro Eu não sei Mexer com dinheiro Eu não sei Entendeu? Não sei Não sei Sacou? Já lançou O ebook? Se um cara Comprar um ebook Meu ele é um idiota Que não sabe Gastar dinheiro Sacou o exemplo Que eu tô Querendo te dizer? É esse o exemplo Que eu tô Querendo te dizer Entendeu? Você passar o rios Ali Você mexer No seu instagram E pegar o rios Lá do tiago negro Lá Falar assim Basta Basta você Gastar menos Do que você Ganha E que a sua vida Tá solucionada Isso não te faz Um expert Em finanças Tá bom? Tá bom? Não faz Esse dia Lá tinha Um cara No rios Lá Falando assim Você Pode ganhar Se você Economizar Mil reais Por mês E investir Esses mil reais Por mês Em Trinta anos Você será um milionário Pô, você jura? Você jura Pra mim? Fala isso Pro cara Que ganha Mil e quinhentos Por mês O cara Que ganha Mil e quinhentos Por mês Ele vai pegar Mil E juntar Durante trinta anos Não acontece nada Na vida desse cara Durante trinta anos Nada Ninguém Ninguém passa Por um aperto Tá tudo certo Na vida do cara Tudo certo Tudo certo Na vida do cara Tudo O cara não tem Problema nenhum Nunca bateu o carro Nunca aconteceu nada Porra Que fuder cara Tá ligado E é isso É isso Ninguém sabe mexer Com dinheiro Quer dizer A maioria não sabe Mexer E essa é uma realidade E quem sabe Mexer que fica rico Quem sabe Mexer com dinheiro Fica rico Em cima das pessoas Que não sabem Eu já devo ter Eu já devo ter Formado aí Eu devia vender Um ebook mesmo Eu já devo ter Formado uns Cinco milionários E uns cinco Caras milionários Por aí Por culpa minha É isso aí mesmo É isso aí mesmo Exato Tenta viver com 500 contas Esses caras de rios De insta Não sabem merda nenhuma Cara me desculpa Eu não entendo De dinheiro Mas Eu tenho Eu tenho pelo menos O básico de inteligência Para saber Por exemplo Espera aí Que o cara Mandou os vídeos aí Sim concordo Inclusive tem gente Que tem muito dinheiro E não sabe desfrutar Ou seja Adianta investir E não poder gastar Então melhor E um investimento Ali outro Aqui E se adequar De acordo Com o que ganha Viver é mais importante Lógico Viver é muito mais importante Eu não me arrependo De nada que eu fiz Até hoje Só para deixar claro Para vocês Ganhei uma bolada Primeira coisa que eu fiz Eu comprei uma M3 De 400 cavalos E viajei para São Paulo E curti para caralho Não me arrependo Não me arrependo Perdi dinheiro para porra Perdi dinheiro para caralho E me diverti para porra Entendeu? Mas assim É... Sem meme Vamos lá Sem meme 500 contos Tu não faz nada no Brasil Meu querido Tá ligado? Tá ligado? Pô Me desculpa Você ganhar um salário mínimo 1.200 reais Cara Você não consegue Fazer nada Você vai Você vai morar Num lugar Extremamente afastado Você vai Morar Talvez em um lugar É... Uma favela Ou Um lugar Perigoso Tá ligado? Com 1.500 reais Por mês Você não vai ter O luxo de comer Nada Além do básico Entendeu? Você Não vai ter Dinheiro Para fazer nada Entendeu? Você vai ter que andar De ônibus Um monte de coisa Só que O bagulho É o seguinte Cara O bagulho É o seguinte Não é você Que ganha 1.500 reais Hoje Não é você Que ganha 1.500 reais Hoje E fala assim Isso aqui É muito injusto Isso aqui É muito injusto Eu tenho 18 anos Tenho 20 anos E ganho só isso Amigão Tem cara de 30 Que ganha isso E o cara Tá batalhando Todo dia Pra quando ele tiver 40 Ele pelo menos Tá ganhando 3 vezes Mais que isso 4 vezes mais que isso Entendeu? O bagulho Cara A gente não desistir Dessa porra Vai fazer o que? Tá ligado? Vocês Querem fazer o que? Querem desistir? Ir morar na rua Virar mendigo? Fumar crack? Não dá pra fazer isso, né? Se quiser fazer isso Tu é louco, pô Entendeu? Então a gente tem que Continuar fazendo, velho Tem que continuar fazendo, ué Uma hora dá certo Deu certo pra mim Deu certo pra mim Deu certo pra muita gente Entendeu? Pode não dar certo? Pode não dar certo Eu tive sorte? Claro que eu tive sorte Claro que eu tive sorte Qual que é a chance De um streamer hypar? Eu sei lá Por que que eu hypei Por que que teve gente Começou a me assistir Eu não sei Não tem uma fórmula É porque eu fiz isso E eu fiz isso aqui E eu fiz essa outra coisa aqui Sei lá, porra Tá ligado? Mas deu certo Deu certo Entendeu? Deu certo E vai dar certo Na vida de muita gente, cara Vai dar certo Porque, tipo assim O que que eu penso? Né? Cada um tem seu tempo Né? Beleza Cada um tem seu tempo Tem gente que vai ter dinheiro Nesse momento Tem gente que vai ter dinheiro Num outro momento Tem gente que vai morrer mais cedo Tem gente que vai morrer mais tarde Beleza Tá ligado? Mas cara Primeira coisa que você tem que fazer Na tua vida Tu fez 18, 20 anos Dos 20 aos 30 anos Tenta descobrindo O que que tu é bom, cara O que que tu gosta de fazer Tá ligado? O que que tu gosta de fazer Entendeu? E aí naquilo que você gosta de fazer Tenta descobrir Aonde que você pode Gerar dinheiro daquilo ali Tá ligado? Pô, eu gosto De bater punheta Pros meus amigos Abre uma punheteira, pô Entendeu? Você tem dos 20 aos 30 Tu tem dos 20 aos 30 Pra descobrir o que tu é bom Dos 30 aos 40 Você tem que ganhar dinheiro Naquilo que você descobriu Que você é bom Dos 40 aos 50 Aí você tem que aprender A multiplicar seu dinheiro Que por favor Que eu descubra até os 40 Né? Pelo amor de Deus Eu preciso descobrir até os 40 Como que multiplica dinheiro E aí quando você tiver 50 anos Vai curtir a porra do resto da sua vida Tá ligado? Não que você não tenha que curtir antes Você tem que ter um momento de curtição Com a sua vida Quando você é mais novo Aí depois dos 50 Cara, já é pra você ter uma grana Pra pelo menos Pô, eu tô tranquilo Meus filhos tão na escola Entendeu? Meu plano de saúde tá pago Porque o país que eu moro é maravilhoso Meu plano de saúde tá pago Entendeu? Tô com a minha casinha aqui Agora eu tô Posso respirar e curtir Mais ainda Os momentos da minha vida Cara, não tem O que eu vou falar aqui É meio complicado, tá? Porque vão falar aqui Nossa, você não tem ambição São pessoas como você Que estão fadadas ao fracasso Pô, mas de coração mesmo Não queira ser um bilionário Nossa, eu preciso tá em Dubai Mostrando ali, ó Notas de dinheiro Que custa um aluguel De Dubai ali Com o meu robô Que faz isso pra mim E... E pô, tô numa Ferrari Pô, velho Não tem necessidade, velho Não tem necessidade Tá ligado? Pô, tem a sua casinha Pra você Se qualquer dia der merda Pelo menos você fica Em posição fetal No meio da sua sala chorando Mas pelo menos é a sua sala Entendeu? Você não vai tá embaixo da ponte Entendeu? Tenha o seu dinheiro Pra você pagar a sua conta de luz Sem estresse Pra você pagar a sua conta de internet Sem estresse Pra você pagar a sua conta de água Sem estresse E você poder ir no supermercado E uma vez na semana Você sair com a sua mulher Uma vez na semana Você pedir uma comida mais cara Ô, hoje eu tô afim de comer um sushi Vou lá e peço com a minha mulher Sem estresse É pra isso que tu tem que trabalhar, cara Pra isso que tu tem que trabalhar Você tem que trabalhar Pra você ter uma vida da hora Sem se estressar com dinheiro E ponto final Além disso É só ambição E não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Você ser ambicioso Você quer ser milionário? Pô, corre atrás, caralho Corre atrás Tem necessidade? Não É da hora? Pô, deve ser da hora pra caralho Deve ser da hora pra caralho Deve ser muito massa Já pensou? Eu chegar num heliponto Em casa Com um R de vez Um H Tá ligado? Falar assim Sabrina Me traz um copo de coca Com gelo Por favor Que eu tô lá no meu escritório E aí eu desço no meu escritório Assim no elevador Tá ligado? Porra Deve ser pica Deve ser pica Mas hoje eu já sou feliz Pra caralho Com o que eu tenho, cara Eu falei isso ontem Na minha live Falei pro Shane No GTA Por conversar mesmo Mas ontem Eu estava deitado Na minha rede A minha mulher Tava brincando Com meus cachorros Meu cunhado Tava junto lá A Mariana Tava fazendo uns barulhinhos Com os cachorros E pulando Em volta da mesa Brincando com os cachorros Minha sogra Tava fazendo Um bifinho Parmigiano Pra gente almoçar Eu estava deitado Na rede E eu parei E pensei Falei assim Cara Tudo que eu quis Tudo que eu queria ter Há 5 anos atrás Há 6 anos atrás Quando eu comecei a fazer live Que eu queria ter uma casa Eu queria ter minhas coisas Eu estou tendo agora Eu simplesmente Tirei toda a ansiedade Que a gente tem No nosso dia a dia Eu olhei pra minha mulher Olhei pro meu cunhado Olhei pra minha casa Pros meus cachorros Falei Caralho, velho Hoje eu tenho tudo Que eu queria ter Há 5 anos atrás Eu quero mais? Óbvio A gente é ganancioso Ser humano é ganancioso Mas eu já estou bem Então ontem Eu fiquei muito tranquilo Cara Ontem Eu não sei se vocês viram Mas eu comecei a live Muito feliz Cantando o countryzão E tal Porque eu estava muito bem Entendeu? Porque eu consegui O que eu desejava Ter há 5 anos atrás Eu quero ter mais coisas? Quero Mas se eu tiver Isso aqui Que eu já tenho Pro resto da minha vida Eu vou ter tido Uma vida muito boa E feliz pra caralho Ponto final Simples Isso aqui ó Isso aqui é a única coisa ruim Da minha vida De verdade Isso aqui é a única coisa ruim Da minha vida Não consigo parar, tá? Não consigo Já tentei Não consigo Não consigo parar Essa merda Pô, você que tem 18 anos E você não fuma nada ainda Só bebe um álcoolzinho De vez em quando Ô, não cai na onda De seus amigos não, velho Não cai na onda De seus amigos não Porque isso aqui é uma merda Quando você ficar com 30 anos Pô, tu fumar ali Com seus amigos É da hora Porra, é até legal Eu até entendo que é legal Mas quando tiver 30 anos Tu não conseguir Ficar sem nicotina No seu corpo E você tá chupando Essa merda o dia inteiro E seu pulmão Tá se destruindo Quando tiver 50 E você estiver Na cama do hospital Quase morrendo Por causa dessa merda aqui Meu Deus Eu preciso parar de fumar Essa porra Não cai na onda De seus amigos, cara Não cai na onda De seus amigos Não cai Não cai na onda De seus amigos Uma merda Essa porra aqui Não consigo parar Cara, eu não consigo Parar Eu não consigo Parar de fumar isso, cara Eu não consigo, velho Com 50 anos Eu vou virar Swingueiro também Eu já tô casado Há 20 anos Eu vou virar Swingueiro, pô Eu já falei isso Na live várias vezes Chiba Blackjack Aposto suas coins Ganhe muito dinheiro Agora com um novo sistema De abrir caixas Tente sua sorte E fature muito As Chiba Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão Te pegar Incluindo o sistema De Blackjack Roleta Gol Game E muito mais Conheça também Sport Bet Aposte nos jogos E ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse TibiaBlackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Oi pessoal Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like Ative o sininho E se inscreva no canal Pessoal Deixe o like Sempre É muito importante Para ajudar Na divulgação dos vídeos Tá bom gente? E até o próximo vídeo